E depois de quase um ano da ocupação do Jacarezinho com o projeto Cidade Integrada, aquele do governo do estado do Rio, olha só, os moradores ali daquela região voltaram a relatar tiroteios constantes nesse fim de semana. O final de semana foi de guerra nas favelas do Jacarezinho e de Manguinhos, que são comunidades vizinhas da zona norte do Rio. Esse vídeo mostra uma das pessoas baleadas no chão. Três homens estão próximos dele quando os tiros recomeçam e eles fogem para se abrigar. Segundo a polícia militar, um agente foi baleado na sexta-feira, depois de um ataque de criminosos no Jacarezinho. Logo depois, agentes entraram em confronto com bandidos na favela. Outras cinco pessoas foram baleadas e encaminhadas para atendimento médico, mas já tiveram alta. Moradores do Jacarezinho fizeram protestos pedindo paz na favela. Tomamos, c***! Toma aí, ó! Nas redes sociais, bandidos do Comando Vermelho postaram vídeos fortemente armados, afirmando que estão de volta à comunidade e fizeram ameaças. A polícia militar disse que reforçou o patrulhamento nos acessos da comunidade do Jacarezinho e também de Manguinhos. Informações de inteligência mostram que esse clima de guerra voltou à região desde a última sexta-feira, quando o traficante que comanda o tráfico de drogas na localidade ordenou que outros bandidos viessem a entrar em confronto com policiais nessa disputa por territórios. O caveirão da corporação circulou pelas vielas das comunidades. Agentes do Batalhão de Ações com Cães também atuaram no local. Depois de tanta violência, oito escolas municipais fizeram atendimento remoto e não abriram as portas nessa segunda-feira por precaução. A favela do Jacarezinho foi a primeira comunidade a receber o projeto Cidade Integrada do Governo do Rio. Desde janeiro desse ano, os tiroteios constantes tinham reduzido de frequência. A promessa era de obras e até um possível batalhão na favela, que passa a viver mais uma vez a sensação de insegurança e tiroteios constantes.